O D'Alessandro tem que ser titular do Internacional, é isso que eu defendo, essa é a ideia que eu tenho. Tudo bem que o D'Alessandro não é mais o mesmo jogador de outros tempos, tudo bem que o D'Alessandro não é mais aquele mesmo cara que foi há 8, 9, 10 anos atrás, tudo isso eu sei, tudo isso todos nós sabemos. A questão é que dentro do Internacional ninguém pode cumprir o papel, ninguém pode exercer a função que só o D'Alessandro em termos de qualidade técnica é capaz de exercer. E eu quero trazer aqui nesse vídeo algumas falácias, eu quero desconstruir alguns discursos vazios que são feitos dentro do próprio Internacional sobre o D'Alessandro. Então se você está comigo nessa ideia, ou até se não está comigo nessa ideia, mas está afim de debater, de fazer essa troca de visões, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e o like. O like pode inclusive desde já, já deixar o seu like aqui no vídeo porque isso fortalece, ajuda bastante e a gente vai trocando essa ideia a respeito de futebol. Por que que eu acho que tem falácias dentro do Inter e discursos vazios dentro do Inter que tentam desconstruir a importância do D'Alessandro? Porque eu escuto muita gente falar o seguinte, tá? Mas o D'Alessandro não corre. Primeiro que não é bem assim. A função do D'Alessandro é muito mais fazer a bola correr do que propriamente ele disparar em velocidade. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo os caras falarem é o seguinte, Ah, mas é que se entrar o D'Alessandro como titular é a certeza de uma troca. Tu vai entrar com uma substituição queimada. Gente, só um pouquinho. Vamos usar a cabeça. Vamos raciocinar. Se fosse ainda o futebol com três alterações, tudo bem, se compreende. Daqui a pouco tu vai entrar com uma troca já queimada, sei lá, dá o reverso, machuca o goleiro e fica pendurado no pincel. Beleza, se compreenderia. Mas agora, em função de tudo isso que está acontecendo no mundo, são permitidas cinco trocas. E numa boa, você não vai ter cinco jogadores lesionados na mesma partida. Então se entrar com o D'Alessandro é a certeza de que uma troca vai ser queimada, não tem problema. Tem outras quatro pra fazer. Tu pode abrir mão de uma troca já certa em nome de dar qualidade, de dar cérebro, de dar pensamento, de dar raciocínio pro time desde o começo do jogo? Me parece absolutamente válido. Outra coisa que gostam de falar. Aliás, teve muita gente, tem muita gente que demorou demais pra entender o que o Eduardo Cudê pensa de futebol e que agora começa a falar, não, mas é que vocês não entenderam o modelo. Modéstia à parte, você vai encontrar aqui no canal um vídeo de janeiro, ou comecinho de fevereiro, acho que janeiro ainda, em que eu falo sobre o Inter do Cudê. Tinha muito pseudo na lista, muito cara que não entende patavinas de futebol e que é pago pra entender futebol, que é mais grave, que dizia no começo do ano, não, o Inter joga com três zagueiros. O Inter nunca jogou com três zagueiros, é uma balela absoluta. Gente que não entende futebol e que nunca viu o Cudê treinar, nem no Racing, nem no Rosário Central. Mas esquece essa bronca, deixa ela à parte, depois a gente volta a falar sobre ela. O que que pensa um time do Cudê? Não, porque é propositivo, porque faz isso, porque marca em cima, porque faz isso, porque aquilo. Então o D'Alessandro tem que ser atacante. Gente, o começo do ano, o D'Alessandro foi atacante do Inter, você vai lembrar. A dupla de ataque do Inter quando começou o ano era composta por D'Alessandro e Guerreiro. Não funcionou. Entrou o Thiago Galhardo no time. Onde é que o D'Alessandro joga? Ele não é mais aquele cara que jogava aberto pela ponta direita pra cortar pra dentro, bater, aquela coisa. Aí necessita perna, pique, recomposição. Isso ele não tem. É compreensível. Ele é um cara que vai fazer 40 anos, não pode mais fazer isso. Mas onde é que ele joga bem? Ele precisa ter, ele D'Alessandro, o campo de frente. Ele precisa pegar essa bola, buscar essa bola lá atrás e partir com o campo de frente, distribuindo o jogo, cadenciando quando for necessário, acelerando quando for necessário, mas fazendo ele, D'Alessandro, essa leitura pra ditar o ritmo do time. Ele sabe fazer isso. Ele entrou no Grenal, eu não posso colocar a imagem aqui porque senão o YouTube ele tira o vídeo do ar por causa dos direitos. Aquela coisa toda. Mas ele entrou no Grenal, a primeira bola que ele pegou lá na intermediária, ele levantou a cabeça, deu um lançamento de 40 metros e botou o Gagliardo na cara do Vanderlei. Na cara. Só o D'Alessandro, dentro do grupo do Inter, é capaz de dar um lançamento daqueles. Só o D'Alessandro. Nenhum outro jogador do Inter é capaz de pegar aquela bola na intermediária, girar o corpo, levantar a cabeça e enfiar uma bola de 40 metros pro Gagliardo na cara do goleiro. Então esse cara, ele não pode ser reserva. Mesmo o que signifique entrar já com uma troca queimada, entre aspas. O João Batista Filho, que tem um canal de muita repercussão aqui no YouTube, o João Batista trouxe em um dos vídeos recentes uma informação de que o D'Alessandro e o Eduardo Cudê, eles não se entendem. E não é no sentido de não serem amigos, de brigarem. Não, o João deixou muito claro isso. Que eles não se entendem porque o estilo de jogo que o Eduardo Cudê quer propor, o D'Alessandro não compreende ou o Cudê não compreende o que o D'Alessandro quer do jogo. Eles têm essa indisposição, um em relação àquilo que o outro pensa de futebol. Se isso de fato for confirmado, e tem tudo pra ser, porque o JB é um cara bastante informado sobre esses bastidores, esses meandros do futebol, aí urge uma intervenção do Departamento de Futebol do Inter pra colocar dentro de uma sala fechada. Poxa, da Alessandro e Cudê, gente, os dois são argentinos, os dois falam espanhol, os dois se entendem, os dois torcem pro mesmo clube. Tem uma lenda que o D'Alessandro na infância torcia pro Haas e não pro River, mas enfim. Os dois criados dentro do River jogaram juntos no River há 20 anos que se conhecem. Como é que não vão se entender? Tranca os dois dentro de uma sala, regados ali a um bom vinho argentino, tranca a porta e volta daqui uma hora. E aí os caras vão conversar, olha, o que que tu pensa de futebol? Oh, mira, cabeçono, por suposto. Aí o D'Alessandro vai responder, si, tchacho, peruqueci, peruqueno. Então, se entendam, porque é disso que o Inter precisa. O Inter precisa que o Cudê escale o melhor time. E o melhor time do Inter tem da Alessandro, no meio, como meia central. Ah, vai perder um pouco em marcação? Vai. Mas olha o que vai ganhar em termos de qualidade, em termos de ligação. Ou de uma bola longa, ou de um passe curto, ou de um tabelamento, ou de uma bola parada, uma cobrança de falta, um escanteio. E tudo isso o Inter ganha com o D'Alessandro. Não tem mais fôlego? Não, não tem. Não pode jogar 90 minutos? Beleza, não pode. Mas são cinco trocas permitidas. E com cinco trocas permitidas, é uma falácia dizer que o cara não pode jogar porque vai queimar uma troca. Dane-se, queima uma? Tem outras quatro. Mas pelo menos começa com o que há de melhor à disposição. É o que eu penso sobre o D'Alessandro e o Internacional. Tá certo? Inscreva-se no canal. Aqui vai pintar o espacinho pra você se inscrever. E depois de inscrever, tem aquele sininho ali. Ativa o sininho das notificações. E você vai receber de imediato, cada vez que eu publicar. Vou tentar fazer um por dia agora, todos os dias, no fim da tarde. Uma ideia pra gente trocar por aqui, um bate-papo pra gente ter a respeito de futebol. Valeu? E o like? Sempre o like. Valeu, pessoal. Um abraço.